Música Cara, minha Copa das Copas tá irada. Eu tive a oportunidade de ir no jogo do México com o Camarões na Arena das Dunas e achei sensacional, emoção incrível. E mais legal ainda tá ver a imprensa internacional dizendo que nós fizemos um belíssimo trabalho, que nós conseguimos realizar a melhor Copa de todos os tempos. E eu acho que é um legado incrível para o povo brasileiro. Não só um legado de estrutura, mas um legado de emoção, de energia e de valorização do poder fazer, da turma entender que dá pra fazer bem feito e foi feito. Música